Esta reunião a homenagear a Ordem Demolei pelos 40 anos de atividade em Minas Gerais com a fundação do capítulo Belo Horizonte. Passamos a transmitir do plenário da Assembleia Legislativa a reunião especial pedida pelo deputado Duarte Bechir para homenagear os 40 anos de atividade da Ordem Demolei. Vamos acompanhar. Excelentíssima senhora vereadora Marcela Trópia, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Excelentíssimo senhor desembargador federal do Tribunal Regional Federal, Sexta Região, Gregori Moreira de Moura. Excelentíssimo senhor secretário executivo do Conselho Superior, delegado-geral Dacimar Antônio da Silva, representando neste ato a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral Letícia Batista Gamboge Reis. Excelentíssimo senhor subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, Bruno Araújo Oliveira. Senhor presidente do Conselho Consultivo do capítulo Belo Horizonte, número 12, Igor Ritter Faria. Senhor Elber Dorna Soares, representando a Loja Perfeita Harmonia 216. Senhoras e senhores, convidamos todos para de pé receber neste plenário, o excelentíssimo senhor deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem que conduzirá até a mesa de honra o mestre conselheiro do capítulo Belo Horizonte, número 12, senhor Davi Martins Rodrigues de Oliveira. O grande mestre da Ordem Demolay, Leandro Caldeira Tempone. e o mestre conselheiro nacional da Ordem Demolay, Rafael de Oliveira Soares Teixeira. e aí Obrigado. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional e, na sequência, o hino da Ordem de Molay. A CIDADE NO BRASIL 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 Excelentíssimo senhor Secretário Executivo Do Conselho Superior Delegado-Geral Dacimar Antônio da Silva Representando neste ato A Chefe de Polícia Civil De Minas Gerais Delegada-Geral A minha conterrânea Letícia Batista Gamboge Reis Excelentíssimo senhor Subsecretário de Estado Ciência e Tecnologia Do Estado de Minas Gerais Bruno Araújo Oliveira Senhor Presidente Do Conselho Consultivo Do Capítulo Belo Horizonte 12 Igor Ritter Faria Meu irmão Fundador da nossa loja Representando a Perfeita Muni 216 Euber Dornas Pereira E o senhor mestre Conselheiro Nacional Da Ordem de Amolê Rafael de Oliveira Soares Teixeira Eu saúdo Aos demais presentes Senhoras e senhores Meus queridos e poderosos irmãos Demolês Que aqui serão Por todos nós Homenageados nessa noite Senhoras e senhores Boa noite Para mim Constitui a elevada honra Ser o autor do requerimento Quem seja A realização dessa sonoridade Em homenagem A Ordem de Amolê Pelos seus 40 anos De atividade Em nosso Estado Uma trajetória Que começou Com a fundação Do Capítulo 12 Belo Horizonte A data que hoje celebramos Com acendrado orgulho Não apenas enaltece Uma instituição notável Mas também configura Justo reconhecimento A dedicação E ao comprometimento De gerações De jovens mineiros Que se uniram Em prol dos princípios nobres Visando a construção De um futuro melhor Ainda que a Ordem de Amolê Tenha alcançado A dimensão De uma organização Internacional Hoje estamos aqui Para exaltar A sua presença Significativa E duradoura No nosso Estado De Minas Gerais A Ordem de Amolê Senhoras e senhores Inspirada Pelos ideais De Jacques de Amolê E da Ordem E dos Templários Tem como objetivo Principal Desenvolver o caráter De seus membros Promovendo valores Como amizade Liderança Respeito E serviço A comunidade Esses valores São alicerces Fundamentais Para a formação De cidadãos Responsáveis E éticos Que contribuem Positivamente Para a sociedade Em que vivemos Na verdade Minha presidente Oane Pinheiro Ao permear o imaginário E compulsar Os registros históricos Verifica-se Que os 40 anos De atividade Da Ordem de Amolê Em nosso Estado São uma prova De sua relevância E impacto Ao longo desse período Centenas de jovens Passaram Pelos capítulos De Amolê Aprendendo lições Valiosas Sobre responsabilidade Trabalho Em equipe E liderança Eles se tornaram Jovens Comprometidos Com a melhoria De suas comunidades E com respeito Pelos valores morais Que essa ordem Também representa Toda essa trajetória Revela-se A presença Do sentimento De serviço E a disposição Para fazer o bem Que uniram Frank Scherman Land E Sam Fuit No atendimento Ao apelo Formulado Em favor De Luiz Gordon Lauer Nos idos de janeiro De 1919 Nesse diapasão Não podemos deixar De mencionar O importante papel Desempenhado Pelos líderes E voluntários Que ao longo Dos anos Tem apoiado E orientado Os jovens Membros Da Ordem Demolay Seu trabalho Incansável É fundamental Para que a organização Continue a crescer E prosperar Da centelha Que brilhou Por meio Da ação De Land Frits Da qual surgiu A grande luz Que inspirou A criação Da Ordem Demolay Se destaca O traço Comum Da participação De todos eles Na loja Ivan Yoé Assim Em um encontro De jovens Que se deu Em um local De reuniões Da maçonaria Concluiu-se Como justo Que se usasse O nome de alguém Ligado à maçonaria Para intitular O clube Que se formava Que hoje é A Ordem Demolay Naquele instante A escolha Recaiu Sobre o nome E a história De Jacques Demolay Cavaleiro francês Da Idade Média Que exemplificou A fidelidade E a lealdade Com o seu comportamento De preservar Seus amigos Da morte certa Oferecendo a sua Sobre os hospitais Dos princípios E das virtudes Que inspiraram As suas ações Cumpre ressaltar Que ao celebrar Os 40 anos Da Ordem Demolay Em Minas Gerais Não estamos apenas Olhando para o passado Mas também Para o futuro A juventude É a força motriz Das mudanças E os valores Cultivados Pela Ordem Demolay São os mais importantes Do que nunca Em um mundo Que enfrenta Desafios complexos Em constante evolução Nossos jovens Demolays Inspirados Por essa honrada Tradição Estão preparados Para liderar E contribuir Para um amanhã melhor Eles são a esperança De um futuro Mais justo Mais justo Solidário E ético Portanto Senhoras e senhores Ao reconhecermos Esses 40 anos Dedicação A Ordem Demolay Em Minas Gerais Estamos também Olhando para as décadas Que virão As quais Continuaremos A colher os frutos Do investimento Em nossos jovens líderes Nessa esteira Mais do que nunca A Ordem Demolay Se faz presente Nos momentos Mais diversos Nos setores Da nossa sociedade Como instituição Que tem por objetivo Criar bons cidadãos Que respeitam as leis Que convivem Em harmonia Com a sociedade Que auxiliam O próximo Em suas necessidades Básicas E educacionais Que por meio Do exemplo Figuram Como modelo A ser seguido Por tantos Outros jovens Nessa vertente De atuação Mirando o momento Atual Quando temos Focos de beligerância E desentendimento Eclodem Por todo o planeta Quando a indiferença Diante das situações Trágicas Como a fome A miséria social A corrupção E a cegueira De muitos Configuram dados Concretos Da realidade Permanece Profundamente Necessário E urgente O princípio maior Que rege A Ordem Demolay A homenagem Senhoras e senhores Pois é Hoje que esta casa Faz a Ordem Demolay Reveste um sentimento De solidariedade Lealdade E convicção De princípios Que nos faz Evocar As palavras Do primeiro diácono Na cerimônia De iniciação Abro aspas O grande objetivo De nossa ordem É ensinar A praticar As virtudes Que nos levam A uma vida pura Reta Patriótica E reverente Com a melhor preparação Para a maioria Do qual Nos aproximamos Nós procuramos Sinceramente Ser melhores Filhos Melhores irmãos E melhores amigos Para que ao chegarmos Aos anos da maior idade Possamos ser Melhores homens Em nome da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Expresso a todos Os nossos sinceros Cumprimentos A Ordem Demolay Pelos seus 40 anos De compromisso Com a formação De jovens Líderes E cidadãos exemplares Que esta homenagem Senhora Presidente Seja apenas Um pequeno reflexo Do reconhecimento E da gratidão Que nossa sociedade Sente por tudo Que a Ordem Demolay Representa E realiza Em toda Minas Gerais Que a luz flamejante A clarear A nossa senda Impulsione A todos vocês Para perseverarem Nessa jornada Notável E que continuemos A trilhar Esse caminho De virtude E serviço Pelo bem De Minas Gerais E de toda a humanidade Parabéns A Ordem Demolay E a todos O meu muito obrigado A deputada Ione Pinheiro Representando o presidente Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Deputado Tadeu Martins Leite E o deputado Duarte Bechir Farão a entrega De uma placa Alusiva A esta homenagem Ao mestre Conselheiro Do capítulo Belo Horizonte Número 12 Senhor Davi Martins Rodrigues De Oliveira Ao grande Mestre Nacional Da Ordem Demolay Leandro Caldeira Tempone Ao presidente Do conselho Consultivo Do capítulo Belo Horizonte Número 12 Senhor Igor Ritter Faria E ao mestre Conselheiro Nacional Da Ordem Demolay Rafael Oliveira Soares Teixeira Solicitamos Que se posicionem No local Indicado Pelo Cerimonial A placa Contém Os seguintes Dizeres Criada Nos Estados Unidos Em 1919 A Ordem Demolay Estabeleceu-se Em Minas Gerais Há 40 Anos Com a fundação Do capítulo Belo Horizonte Número 12 Desde então Um grupo Cada vez maior De jovens Tem se filiado A esta organização Com o objetivo De construir Um mundo melhor Por meio De ensinamentos Inspirados Na maçonaria A preparação Desses indivíduos Para que alcancem A maioridade Aptos Ao exercício Pleno Da cidadania Baseia-se Em sete virtudes Amor filial Reverência Pelas coisas Sagradas Cortesia Companheirismo Fidelidade Pureza E patriotismo Seus membros São incentivados A aprimorar A capacidade De liderança E auxiliar O próximo Em suas necessidades Básicas E educacionais A Assembleia Legislativa De Minas Gerais Presta justa Homenagem A Ordem Demolay Por defender A educação Pública E contribuir Para a formação De líderes Com elevados Princípios Preparados Para assumir Posições De destaque Em nossa sociedade Belo Horizonte 16 de outubro De 2023 Deputado Tadeu Martins Leite Presidente Tadeu Martins Leite Tadeu Martins Leite Tadeu Martins Leite Tadeu Martins Leite Amém. Ouviremos agora o mestre conselheiro do capítulo Belo Horizonte número 12, senhor Davi Martins Rodrigues de Oliveira. Boa noite. Primeiramente, eu queria cumprimentar as autoridades presentes. Excelentíssima senhora deputada Ione Pinheiro, nesse ato representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Senhor Leandro Caldeira Temponi, grande mestre nacional da Ordem de Molay. Excelentíssima senhora vereadora Marcela Trópia, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Excelentíssimo senhor, desembargador federal do Tribunal Regional Federal de Sexta Região, Grégory Moreira de Moura. Excelentíssimo senhor, secretário executivo do Conselho Superior, delegado-geral da Cimar Antônia da Silva, representando neste ato a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral Letícia Batista Camboge Reis. Excelentíssimo senhor, subsecretário do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, Bruno Araújo de Oliveira. Senhor, presidente do Conselho Construtivo do Capítulo Belo Horizonte nº 12, Igor Ritter Faria. Senhor, Elberdornas Pereira, representando a loja Perfeita Harmonia 216. E o senhor, mestre-conselheiro nacional da Ordem de Molay, Rafael de Oliveira Soares Teixeira. Boa noite a todos os presentes também. Antes de tudo, eu queria falar um pouco da história e dos valores da Ordem de Molay, instituição centenária que, desde a sua fundação, está intimamente comprometida com a formação moral de jovens rapazes, partindo do pressuposto de que, para a construção de uma sociedade mais justa, é necessário, em primeiro lugar, oportunizar o contato da juventude com valores e virtudes fundamentais, fundamentais, como o amor a Deus, a valorização da família, o amor ao próximo, o patriotismo e o comprometimento fiel e verdadeiro com os amigos. Voltando um pouco no tempo, temos que a Ordem de Molay foi fundada em 1919, na cidade de Kansas City, estado do Missouri, nos Estados Unidos. Nosso fundador foi Frank Shermanland, um maçom que, na época, tinha 29 anos e que, em virtude do cargo que exercia na maçonaria, foi colocado em um contato com um jovem de 17 anos, Luiz Gordon Lauer, que viria a se tornar o primeiro de Molay. Esse contato inicial se deu porque Luiz, que havia perdido o pai na Primeira Guerra Mundial, precisava de uma oportunidade de trabalho e, principalmente, de uma orientação paterna em relação às questões que haveria de enfrentar nesse período de transição entre a adolescência e a vida adulta. A Ordem de Molay nasce, portanto, da necessidade de jovens rapazes serem orientados e preparados para que possam viver a vida adulta de maneira digna e plena, de forma que, sendo bons filhos, amigos leais e cidadãos comprometidos com o bem-estar da pátria, ainda durante a juventude, se tornarão, na vida adulta, bons pais, bons maridos, profissionais dedicados e cidadãos cientes de seu papel na construção de um futuro melhor para a coletividade. Assim, sem exageros, podemos dizer que, a partir do contato inicial de Frank Shermanland com Luiz Gordon Lauer, foi firmado um compromisso de toda a maçonaria com a juventude, do qual a Ordem de Molay é um dos frutos mais importantes. Voltando à história, temos que, após a fundação do Missouri, em Missouri, a Ordem de Molay se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos, com a fundação de grupos de jovens, que nós chamamos de capítulos, nas mais diversas cidades americanas. Na sequência, a Ordem se tornou internacional, com a fundação de capítulos no Canadá e em países da Europa e da Ásia. No Brasil, a Ordem de Molay foi introduzida no ano de 1980, com a fundação do capítulo Rio de Janeiro, número 001, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, em 1983, a Ordem chegou a Minas Gerais, com a fundação do capítulo Belo Horizonte, número 12, na capital mineira, o qual hoje eu tenho a honra e o prazer de presidir. No presente ano, portanto, comemoramos 40 anos de fundação do capítulo Belo Horizonte, e, consequentemente, 40 anos de Ordem de Molay no Estado de Minas Gerais. Para mim, que só tenho 19 anos, é até difícil pensar em tudo o que pode ocorrer ao longo de 40 anos de história, e, principalmente, ao longo de 40 anos ininterruptos de trabalho com a juventude. Entretanto, quando colocamos isso em números e vemos os frutos de tal trabalho, torna-se mais fácil compreender o impacto de 40 anos de capítulo Belo Horizonte. Ao longo desse período, mais de mil jovens passaram pelo capítulo e tiveram a oportunidade de cultivar as virtudes e valores de nossa instituição. Dentre esses jovens, muitos se tornaram professores, engenheiros, médicos, militares, empresários, advogados, magistrados, políticos, dentre diversas outras profissões. Mas, sobretudo, tornaram-se líderes em seus locais de atuação. Exemplos em suas famílias e defensores permanentes da tolerância, do respeito, da honestidade e da integridade. Penso, então, que nossa instituição conseguiu alcançar feitos incríveis ao longo de seus 40 anos de existência. E tenho certeza de que temos muito a fazer nos anos que se seguem. A juventude, cada vez mais, carece de referências verdadeiras e de uma formação moral baseada em valores sólidos e imutáveis. Nesse sentido, a Ordem de Molay, embora tenha sido fundada há mais de 100 anos, ainda tem muito a contribuir com a juventude e, sem dúvidas, tal contribuição será dada. No que couber ao Capítulo Belo Horizonte, número 12, os senhores podem ter certeza que a dedicação e o comprometimento com a formação da juventude permanecerá firme por muitas outras dezenas de anos. Para encerrar minha fala, quero agradecer imensamente pelo reconhecimento que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta ao Capítulo Belo Horizonte e à Ordem de Molay. Para nós, jovens, é muito gratificante saber que essa instituição reconhece e se alia a nossos esforços. Além disso, em especial, quero agradecer muito ao deputado Duarte Bechir por haver solicitado a realização dessa solenidade em nossa homenagem, assim como a presença de todos os demolays, maçons e demais convidados que se dispuseram a participar deste momento comemorativo. O dia de hoje é muito importante para nós e é uma honra ter cada um dos senhores conosco. Por fim, encerro dedicando meu discurso a cada um dos demolays ativos aqui presentes, aos quais conclamo para que continuemos em nossa constante luta na defesa e na prática diária de nossas virtudes. Muito obrigado a todos, vida longa ao Capítulo Belo Horizonte, número 12, e que Deus abençoe a causa da Ordem de Molay. Obrigado. Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, amigo deputado Duarte Béchir, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Exemplo, exemplo de homem público, estadista, companheiro, leal, merecedor de nossos aplausos. Senhor mestre conselheiro do Capítulo Belo Horizonte, número 12, Davi Martins Rodrigues de Oliveira, o nosso homenageado, um exemplo, um exemplo para a nossa juventude, um exemplo para o povo mineiro. Senhor Leandro Caldeira, grande mestre nacional da Ordem de Molay. Excelentíssima senhora, vereadora Marcela Trópia, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Excelentíssimo senhor, desembargador federal do Tribunal Federal da Sexta Região, Gregori Moreira de Moura. Excelentíssimo senhor, secretário executivo do Conselho Superior, delegado-geral da Cimar Antônio da Silva, representando neste ato a nossa amiga, a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral, Letícia Batista. Excelentíssimo senhor, subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, Bruno Araújo. Senhor presidente do Conselho Construtivo do capítulo Belo Horizonte, número 12, Igor Faria. Senhor Elber Dornas, representando a loja perfeita Harmonia 216. Senhor mestre, conselheiro nacional da Ordem Demolay, Rafael Teixeira. Minhas senhoras e meus senhores. A Ordem Demolay, voltada para a juventude maçônica, está presente em Belo Horizonte desde 1983, e se notabilizou nestes 40 anos por formar destacados líderes para a atuação na sociedade. Os jovens Demolays, estimulados a seguir uma vida ao mesmo tempo digna e produtiva, vêm descobrindo os valores da consciência cidadã e dos respeitos aos seus iguais. Toda a homenagem à Ordem Demolay, como a que hoje realizamos nesta casa, torna-se a celebração da fraternidade e das causas justas. A instituição é reconhecida por sua luta pela manutenção das escolas públicas e também por se voltar ao preparo de nossa juventude, procurando transmitir aos jovens virtudes fundamentais para sua formação com o propósito de viver em comunidade e fazer diferença. Em todos estes anos, a Ordem Demolay tem participado da formação de médicos, advogados, administradores e engenheiros, para citar apenas algumas dentre as mais variadas ocupações. Esta organização filosófica e fraternal, voltada para jovens do sexo masculino, de 12 a 21 anos, é apoiada pela maçonaria e, portanto, compartilha dos mais altos valores maçônicos. Hoje, muitos cidadãos forjados nesta instituição ocupam posições de destaque em nossa sociedade, compartilhando os valores da consciência cidadã e do respeito aos seus iguais. Portanto, parabenizamos a grande família Demolay em Minas Gerais, sempre trabalhando com moderação, equilíbrio e bom senso por uma sociedade mais justa e solidária. Muito obrigado. Obrigada. 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 A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito bem. Aplausos. Obrigado.